Música O presidente do Centro de Educação Superior à Distância do Estado do Rio, que é vinculado à Fundação CECERJ, anunciou que até julho serão pagas as bolsas atrasadas dos professores tutores que participam do consórcio. Desde janeiro, há irregularidades no pagamento. O tema foi debate da audiência pública, realizada pela Comissão de Educação da LERJ. O consórcio CEDERJ foi um projeto criado pelo Estado do Rio para oferecer aulas de graduação à distância conveniadas a universidades públicas de ensino superior. São oito instituições públicas que participam do convênio e que funcionam através do trabalho de 3 mil professores tutores, divididos em 32 polos CEDERJ espalhados pelo Estado. Na audiência pública, foi discutido o regime de trabalho desses tutores, que não têm garantido nos contratos direitos trabalhistas, como pagamento de férias, décimo terceiro e licença maternidade. Nós não somos empregados, nós não somos servidores, nós somos bolsistas. E aí os direitos mínimos que são garantidos pela CLT, como férias, décimo terceiro, nada disso a gente tem. Nós temos tutores que trabalham, que moram em um determinado polo, que trabalham em outros polos lá em Friburgo, onde eu sou tutora. Nós temos tutores que moram aqui em Niterói, São Gonçalo, e até o translado desses tutores é gasto, é custo. E aí no final das contas, o que acaba sobrando como recurso é o mínimo mesmo. O presidente do CEDERJ apresentou o cronograma de pagamento e falou que já foi criada uma comissão interna para debater os problemas apresentados pelos tutores. Para ele, há a necessidade do apoio legislativo para que os direitos trabalhistas sejam legalmente oferecidos para este tipo de contratação de professores tutores à distância. Nós temos dificuldades no plano legal das instituições públicas. Elas têm regras muito rígidas que, por exemplo, quando você contrata uma pessoa para um concurso público, ela fica concursada até o final da sua carreira. E o sistema de educação à distância tem particularidades que, de alguma maneira, não se encaixam totalmente com essa regra de contratação das universidades. A Bolsa de Janeiro, que deveria ser paga em fevereiro, já foi paga há cerca de um mês. A Bolsa de Fevereiro e Março, que deveriam ser pagas em março e abril, foram pagas essa semana. Então nós estamos agora começando o atraso da Bolsa de Abril, que deveria ser paga até o dia 20. Nós temos a garantia do pagamento da Bolsa de Abril no próximo mês, em junho, e a garantia também da regularização total de todas as Bolsas, em julho. O deputado Conte Bittencourt, que preside a comissão, pretende realizar mais debates na Alerje com a participação da Secretaria de Planejamento do Estado para que sejam estabelecidas políticas que melhorem a forma de contrato destes profissionais. Esperamos concluir aí um modelo de contratação mais adequada, que não gere aí esse desvirtuamento da Bolsa Faperge, e que dê ao programa CEDERG-CCERG o status, a garantia, a força de um programa de Estado com a importância que ele representa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto